Olá, semioticistas! Hoje nós trataremos do observador e da apreensão perceptiva. Então, nós vimos que os tipos de observador, no vídeo anterior, eles se depreendem da discursivização dos atos de conhecimento. Ou seja, eles implicam, por isso mesmo, uma atividade perceptiva. E essa atividade, ela pode ser explicitada por meio de predicados de percepção. Ver, envolver com o olhar, perceber, explorar, examinar, etc. E através desses predicados de percepção, que define a natureza do ato, a estratégia utilizada e, além disso, o papel atribuído ao observador. Então, ela pode ser, ela pode igualmente ser induzida pela disposição dos objetos, pelo modo de sua seleção, pela estruturação das diferentes partes em relação à totalidade visada. E, em todos os casos, a ligação entre a questão do observador e da própria percepção, ela deve ser levada em conta em uma reflexão sobre o ponto de vista. Então, com efeito, essa totalidade visada pela percepção é, em si mesma, inacessível. A apreensão dos objetos é necessariamente imperfeita. Um autor chamado Evin Strauss, na sua obra Disson, Disson, ressalta essa incompletude perceptiva, que ele, como psicólogo, ele situa sob o signo da discursividade. E ele diz que os objetos são singulares como partes de um mundo. Eu os descubro na discursividade de minha experiência vivida e meus encontros com o mundo. Então, afirmando que essa discursividade da experiência sensorial é fundamental e que a do pensamento conceptual é apenas uma de suas formas, entre outras, o autor Strauss, ele propõe as bases da semiótica do mundo natural. Mas, na verdade, ele vai além. Ele abre o espaço problemático das relações entre as significações da percepção e das linguagens que as comunicam. Ou seja, a experiência sensível se apresenta, com efeito, como a sucessão dos Ic et Nunc, e que atualizam, Ic et Nunc, aqui e agora, que atualizam e limitam e, além disso, especificam a relação da totalidade. Esse autor, ele utiliza o conceito de perspectiva, exatamente para nomear essa apreensão discursiva das propriedades sensoriais. As da bola, que eu percebo, redonda e cinza, lisa, leve e elástica, elas revelam, pelo jogo da conjunção I, o caráter particular e fragmentário de cada aspecto. Mas o próprio enunciado dessas propriedades, ele indica que o objeto nunca se manifesta aos sentidos, a não ser de maneira incompleta. A totalidade do objeto reúne suas diversas perspectivas, mas ele não é jamais completamente desvelado em nenhuma delas. O que, do objeto, nos é sempre dado em uma única perspectiva e, consequentemente, nos escapa de forma inevitável. O autor, ele diz, o Strauss, o autor, ele diz que nós somos e permanecemos ligados à perspectiva. E, no entanto, por ela, somos orientados para esse que. E essa distância entre o foco perceptivo e a apreensão perceptiva efetivamente realizada, constitui um dos problemas centrais da fenomenologia da percepção, a qual nós vamos voltar a estudar com a figuratividade. Bom, os aspectos fragmentários da percepção são chamados esboços, por Hürssel. E seu arranjo na apreensão é uma composição de esboços. E essa mesma operação é chamada síntese de transição. E é chamada, dessa forma, síntese de transição, pelo conhecido Merleau-Ponty, que, precisando que a hipseidade da coisa não é, evidentemente, nunca atingida. E Greimas, por exemplo, ele assinala, por sua vez, que a parcela de falta inerente à apreensão é introduzindo o traço aspectual da imperfeição. Ou seja, é exatamente o que ele chama de o parecer imperfeito do sentido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.